E os saunitas, essa semana todo mundo foi pego aí de surpresa, porque rolou um vazamento que foi o maior vazamento eu acho da história do League of Legends Ou pelo menos o mais sério da história do League of Legends, pra quem não sabe a Arkane acabou vazando E pior que a culpa não foi da Riot, a culpa foi de um estúdio de dublagem Esse estúdio de dublagem estaria com vários animes e Arkane pra fazer dublagens internacionais E aí os caras simplesmente tinham uma senha lá, coxinha, e aí pegaram lá a senha coxinha, acessaram tudo, vazaram tudo Então tipo, no caso de Arkane vazou coisa pra caramba, mas teve anime que vazou tudo basicamente E muita gente tá reclamando bastante disso, porque tem uns animes importantes que estavam sendo dublados né E que iam ser lançados internacionalmente e os caras simplesmente vazaram todos os episódios sabe E aí a galera tá meio que, e agora né? O que acontece é o seguinte meus amigos, esse vazamento aí é um vazamento sério pra caramba Ao ponto de que eu vou dizer pra vocês que com certeza absoluta mano, vai rolar muito, mas muito processo Não duvidaria que o estúdio fechasse as portas por causa de NDA Porque cara, é muito produto né E como eu disse, dessa vez nem foi culpa da Riot né Foi culpa basicamente do estúdio ali que tinha uma segurança tão ruim O que é bizarro né A gente tá numa época onde as pessoas estão muito ansiosas pra ver os conteúdos E eu vou dizer pra vocês que eu acho que esses sites né Seja Netflix, Amazon Prime, Max, coisa do tipo Eles não tão fazendo um trabalho bom em entregar esses conteúdos pra comunidade Pras pessoas que gostam Terminou agora o Game of Thrones né A continuação do Game of Thrones, o House of the Dragon Ou melhor, o prequel, vamos falar assim né O sucessor espiritual E tá muito legal, tô gostando bastante Mas é muito frustrante você pegar Assiste o bagulho por ali mais ou menos algumas semanas E aí você só vai ter essa continuação quando? Daqui dois ou três anos né Então vai demorar muito tempo até a gente ver essa continuação Stranger Things passou por isso também E chegou ao ponto de que no caso de Stranger Things é até um problema maior Porque eram crianças e hoje já são adultos né Eles começaram criança e agora eles já estão todos ali Já são jovens adultos né Então acho que não tem o mesmo peso narrativo Se você for parar pra pensar E isso é um problema quando eles demoram demais pra fazer Isso passou também no Game of Thrones Eu tava vendo ali uns personagens do Game of Thrones E pensando Tipo Esses personagens eram jovens aqui Tipo isso aconteceu com o Bran por exemplo O Bran ele era uma criança E no final o cara já tava com 30 anos de idade Se pá Entendeu? Então isso é interessante da gente ver Como que os caras tão demorando pra produzir E a gente tá na geração que a galera não quer esperar A galera quer tudo na hora Então a galera quer quanto mais conteúdo for E a gente tá vendo uma produção insana Feita pelos sistemas de streaming Tipo os caras eles tão lançando filme God Todo ano praticamente Antigamente a gente tinha um filme God A cada 10 anos Sabe? Eu trabalhei em locadora quando eu era criança E as vezes eu penso Nossa Antigamente era tipo um lançamento A cada 3 meses Hoje a gente tem tipo sei lá 10 lançamentos por mês Tudo bem Que isso diminui dramaticamente a qualidade das coisas Isso vale pro LoL também Se você for parar pra pensar O League of Legends tá Numa situação onde ele tá produzindo conteúdo pra caramba E esse conteúdo pra caramba Muitas vezes é Sei lá Não tem graça É mais o mesmo Sabe? E eu sei que tem muita gente que trabalha pra fazer isso acontecer Mas não é um negócio que agrada tanto a comunidade Se você for parar pra pensar Então eu não sei se a ideia é parar E tentar produzir com mais qualidade Porque também aí ia ser esquecido né Mas a questão é que eu sinto que Tanto a Arcane quanto outras coisas Estão demorando demais pra sair Sabe? E talvez essa seja a sensação que a gente tem E por isso que a gente busca tantos vazamentos Sabe? A gente quer ver A gente quer engajar Então por exemplo Agora eu tô aí esperando a Arcane A Arcane Cadê a Arcane? Aí rola um vazamento Aí opa a Arcane Não sei o que Sabe? Isso hypa um pouco a comunidade Mas ao mesmo tempo que pode ser uma coisa boa Como é o caso por exemplo De novo campeão do League of Legends A gente tá tendo Três campeões esse ano Então qualquer coisa que saia Sobre o novo campeão A galera já fica interessada Porque a gente sabe Que não tá tendo tanto né Por mais que exista também O sentimento de que Putz Os novos campeões do League of Legends Não tem mais graça Entendeu? E aí talvez isso mitigue um pouco O impacto Que esses novos personagens possam ter Mas a questão na série Então tem muita gente interessada Nesses vazamentos Não só do LoL Mas de séries Jogos em geral E coisas do tipo Arroio tem muito problema Com vazamento também E eu acho que Existem vazamentos e vazamentos E esse é um vazamento Tóxico pra caramba É um vazamento que destrói o jogo Porque assim Vazar o novo campeão do LoL Beleza Vazar a skin tal Beleza Mas caraca mano Vazar que por exemplo Você vai fazer uma série animada E esse é o final da série E esse é o final da série Perde completamente o impacto daquilo É uma coisa muito pesada de ver E nesse caso É um vazamento muito triste Porque é um vazamento Que envolve basicamente Todos os bagulhos ali Eles pegaram 5 episódios E jogaram 5 episódios Completos na internet Eu diria pra você Não assistir Pra evitar Porque Eles ainda vão trabalhar na série Ainda vai ter mais coisa E a qualidade que tá ali Não é boa o suficiente Então não veja isso Não vá fazer nada com isso E a Netflix também Já tá buscando A Netflix tá indo Agressivamente Segundo eles próprios Pegar e processar geral E tentar acabar Com todo mundo Que tá vendo isso aí Então tem aquele risco De você ver o bagulho E dar um probleminha Pra você Então eu falaria pra você Realmente nem ter isso No seu PC Nem nada Pra não dar alguma dor de cabeça E seguir né Seguir no correto Vamos dizer assim né Esperar que os caras Terminem o trabalho Do que eles tão fazendo Porque o bagulho Não spawna do dia pra noite né Mas a própria Riot Até brincou né Falando que eles tem que Reativar a guilhotina francesa Porque pra quem não sabe A Fortiche É uma empresa né Que é da França né A Fortiche é francesa E eles fazem esse trabalho Incrível em Arkane E cara Os teasers de Arkane Tá maravilhosa Tá tudo cada vez mais bonito Tá tudo muito interessante Então acho que Sei lá É triste É de partir o coração Pensar que tudo isso Acabou vazando né E que foi simplesmente Por causa de um Uma falha de segurança Dentro de um site Pra você ver a importância disso né E pensar que Não é só Arkane né Tem vários animos aí Que vazaram completos também né Então Realmente não é uma parada Que só afeta a Riot E por isso que eu disse né Que pode até falir o estúdio Imagina A quantidade de coisas Que eles não vão ter que pagar Porque eles vazaram Essas coisas entendeu E a Netflix Provavelmente vai atrás Porque como eu disse Não é só Arkane São várias outras coisas Eles vão estar Processando Processando E devem ter que pagar Uma multa milionária Pra Riot também né Porque nesse caso Foi a própria Netflix Que vazou E aí eu não sei Talvez a Riot Até fique feliz né Porque eles vão receber Uma multa milionária ali Por causa do vazamento Mas com certeza Deve ser muito triste né De você ver Um vazamento desse acontecendo né E o próximo passo Acho que é seguir As coisas do jeito Que tá normal Eu não acho que eles vão Parar de fazer Os lançamentos de teasers De Arkane Por causa desse vazamento Eu não acredito Que eles vão mudar Alguma das coisas Que eles já estavam trabalhando Acredito que eles vão Manter do mesmo jeito Porque aparentemente Foi um vazamento triste Foi um vazamento ruim Vazou tudo praticamente É uma situação complicada É uma situação triste É e é Porém A gente vai ter a Riot Ainda trabalhando Os lançamentos E coisas do tipo Fazendo esses processinhos E tals E vamos lembrar Que não vazou completo né Vazou só 5 episódios Que ainda é coisa pra caramba É mais da metade Cipá dos episódios Porque estão falando Que vai ser 9 episódios né Ainda não tá confirmado Mas pô imagina Vazou a primeira parte inteira Saca Eu gostaria que tivesse mais né E eu acho que fica né Essa sensação De tipo A gente tá vivendo uma época Onde o vazamento Ele surge Não como por exemplo Uma coisa que as pessoas Fazem na maldade Sabe Mas como uma coisa Que as pessoas Não conseguem esperar Porque não tá tendo Eles não tão conseguindo Entregar o conteúdo Da forma que as pessoas querem Então as pessoas querem Muito mais jogo Querem muito mais conteúdo Querem muito mais tudo Esse ano mesmo De 2024 É um ano que a gente Não vai ter muitos lançamentos Porque eles jogaram Todos os lançamentos Pra 2023 E foi um ano maravilhoso Mas esse ano Tá sendo um ano Tão entediante Eu não sei se pra você Também tá sendo assim Mas eu tô sentindo Que tá sendo um ano Que não tá tendo nada Aí beleza Chegou um monte de série Mas assim Também não adianta Fazer correndo E não vir com graça Por exemplo Saiu The Boys agora E The Boys não foi legal Eu não gostei do The Boys Eu achei ruim essa temporada Se fosse colocar de 0 a 10 Eu colocaria no máximo Do máximo um 6 Chorado Sabe Porque realmente Eu acho que Eles vacilaram muito Na série Vacilaram demais Mas enfim Clã Só queria comentar com vocês Que os caras vão perseguir Vão criatinar a galera O bagulho tá sério Pra caramba Não acho que vai chegar No nível japonês Que a Nintendo processou O cara e o cara Vai ter que pagar Pelo resto da vida dele Parte do salário dele Pra Nintendo Mas mesmo assim Esses caras vão tomar Muito no botico Sabe E aí eu me pergunto Por que os caras Se metem nessas Pra que os caras Se autodestroem Dessa maneira Sabe Porque Cara É óbvio Que vai dar merda Sabe Você pegar E postar Essas coisas Na internet Antes Mas enfim Muito obrigado Por assistir esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois